Delira Chicago! Chicago é uma das maiores cidades industriais dos Estados Unidos e possui um grande contingente de desempregados e subempregados. O sonho dessa gente toda, ser como Michael Jordan e voar. Michael Jordan ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Los Angeles em 84 e jogou por North Carolina na equipe campeã que tinha os Lakers, Sam Perkins e James Worth. Em 85, Jordan passou para o Chicago Bulls na loteria do basquete profissional. Desde então, os Bulls ficaram conhecidos como a equipe de Air Jordan, o jogador que para no ar. São seis anos de malabarismos e jogadas fenomenais que transformaram Michael no maior fenômeno esportivo e mercadológico dos Estados Unidos. Jordan é o ídolo das crianças pelo seu modo espetacular de atuar. Essa idolatria se reflete em milhões de dólares. São 10 milhões anuais e daqui para frente tem mais. De milhão em milhão, Jordan vai voar. Já teve temporada em que Michael Jordan marcou 35 pontos por partida. Este ano a média foi de 31 pontos por jogo. Jordan cativava a torcida e ganhava muito dinheiro. Mas o Chicago não dava a Michael Jordan o título de campeão. Desde o ano passado, o Chicago deixou de ser o time de Michael para ser o Jackson 5. A equipe do técnico Phil Jackson. Primeira modificação. Jim Paxson assume a posição de Jordan como armador principal. Assim, Michael Jordan passa a ser o ala armador com liberdade de criar. Outra modificação importante. Quem marca o melhor jogador adversário é o excelente ala Scott Pippen. Foi Pippen, o fiel escudeiro de Jordan, quem marcou o Magic Johnson nas finais. Nos playoffs, Chicago venceu 15 partidas e perdeu duas e apenas duas vezes levou mais de 100 pontos. Um show de defesa. Jordan foi escolhido o melhor jogador dos playoffs e de toda a temporada. No último jogo, Chicago venceu Los Angeles por 108 a 101. O show já vai começar com Jordan. Ele infiltra, cruza no garrafão e marca. Ele agora rouba a bola de ACC Green e puxa o contra-ataque. Ele assiste Scott Pippen que marca mais dois. Essa dobradinha Jordan Pippen enlouquece a torcida do Chicago. A dobradinha faz a marcação dupla em Magic Johnson. O All-Star Pippen puxa o contra-ataque e linda sexta de costas de Pippen. Agora a marca registrada de Jordan. Ele dribla todo o time adversário. Infiltra e sexta. Dois pontos com assinatura de Air Jordan. 108 a 101. Chicago campeão em plena Los Angeles. Jordan e os companheiros comemoram emocionados o primeiro título da história dos vãos. Jordan disse que guardou esse momento por seis anos e que não conseguiu conter a emoção. Ele confessa que chorou feito criança, um desabafo. Em Chicago os torcedores foram à loucura. É, exageraram um pouquinho. Bandos aproveitaram a situação e depredaram várias casas e roubaram lojas. Duas pessoas morreram. A equipe retornou de Los Angeles sem saber dos incidentes. E Michael Jordan ergueu orgulhoso a taça de campeão do mundo. Em Chicago a recepção oficial aos pãos foi uma doideira. A galera compareceu em peso e delirou ao ouvir as palavras dos heróis Peckson e Michael Jordan. Osso!